Pois é, pessoal, no final das contas, a tal da herdeira da Basf, a tal da Alemanha, que falou que não ia aceitar a herança, parece que mudou a versão, falou que vai aceitar, mas vai doar a maior parte, 90%. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Overday, William L.F. e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. A gente comentou esse caso lá, que surgiu com muita pompa há um tempo atrás. Que essa moça aqui, a Marlene Eganhorn, de 30 anos, ela é neta da pessoa que atualmente descende do fundador original da Basf. A Basf é uma das maiores indústrias químicas do mundo, então a avó dela tem muito dinheiro hoje em dia e, supostamente, quando a avó dela falecer, ela é uma das herdeiras dessa fortuna. E ela havia dito, ou pelo menos foi isso que foi entendido pela maior parte dos jornalistas, que ela iria recusar a fortuna da família dela. E é aquilo que eu falei na época, isso é o tipo de coisa que só quem é muito rico falaria. Certamente ela nunca teve dificuldade de dinheiro na vida, então ela acha que dinheiro não tem tanta importância assim. Vamos recusar essa coisa. Mas eu falei mesmo na época que achava que era uma besteira de qualquer forma, mesmo que ela entendesse que esse dinheiro iria para ajudar as pessoas. É muito melhor ela receber o dinheiro e ajudar as pessoas diretamente. Eu também acho que caridade é uma coisa importante, todos nós devemos fazer caridade sempre que possível. Então, não vejo nada de errado nisso daí. Ela fazendo essa distribuição, né? Agora, eu continuo achando um problema muito sério aqui. Ela esclareceu que, na verdade, ela vai receber, é muito menos do que o pessoal estava falando, estavam falando que ela iria receber não sei quantos bilhões de euros, e, na verdade, é só 20 milhões de euros, assim é dinheiro pra caramba, né? Mas, enfim, é menos do que falaram que ela iria receber e que ela pretende doar 90% desse dinheiro, seja para o governo, na forma de impostos, seja ela mesmo diretamente para a caridade, né? Então, ela está dizendo aqui que herdou uma soma de dois dígitos em milhões de euros, 99 milhões de euros, pode ser, e não rejeita esse dinheiro. Quero distribuir pelo menos 90% dele, idealmente através de impostos. Isso daqui que eu acho que é o problema que eu vejo nessa história toda. Essa ilusão de que você pagar imposto é algo positivo, que o governo é algo importante, que ele ajuda a sociedade. Não, o governo é um ator ruim, é alguém que prejudica a sociedade. O governo não é uma coisa boa. Então, infelizmente, ela vai jogar esse dinheiro na mão do governo, sabe o que vai acontecer? O governo vai ter mais dinheiro pra reprimir pessoas que o governo não gosta, o governo vai ter mais dinheiro pra investir em vasculhar a vida das pessoas pra poder garantir que elas todas são a favor do governo, o governo vai ter mais dinheiro pra pagar um monte de funcionário público e não fazer nada, não estou dizendo que todos os funcionários públicos, nenhum faz nada, tem funcionário público que trabalha bastante, eu sei, mas tem uma quantidade enorme de funcionário público que não faz porcaria nenhuma, a verdade é essa. Se você fizer a continha ali mesmo, dá pra demitir quase todo mundo e sobrar uma meia dúzia só. Enfim, no final das contas, dar esse dinheiro de imposto é algo ruim. É incrível como uma pessoa desse tipo que supostamente teve uma boa educação, eu imagino que numa família dessa ela deve ter tido uma boa oportunidade de educação, como que uma pessoa dessa acha que o governo é uma coisa positiva? Não, não é. O governo é um mecanismo de opressão da sociedade. Dar dinheiro para o governo é algo errado, é algo ruim, é algo negativo que ela está fazendo pelos concidadãos dela, pelas pessoas, pela sociedade como um todo. Aí ela falou que, ah, se eu não puder fazer isso, eu vou fazer então, eu vou dar um jeito de doar. Se não, se eu não puder doar via imposto, eu buscaria minhas próprias maneiras de fazê-lo. Aí sim, aí é uma coisa bacana. Ela pode procurar entidades que distribuam dinheiro, pode dar dinheiro para quem ela quiser, se quiser minha conta corrente está à disposição dela, a hora que ela quiser, está ali, eu dou o número, beleza, tranquilo. Enfim, no final das contas, se ela quiser distribuir por conta dela, acho muito justo isso. Acho que é a melhor maneira mesmo dela fazer esse tipo de coisa. Caridade que funciona é a caridade civil. O Estado não cuida de ninguém. O Estado só cuida dos próprios interesses do Estado. Sabe por quê? Porque o Estado é uma máfia. Cada pessoa que está ali no Estado, se ela não está lutando pelo interesse de uma facção da máfia dentro do Estado, ela acaba sendo expelida dali, acaba sendo tratada como um corpo fora do Estado, acaba sendo tirada das carreiras de promoção, coisa e tal. Então, quem cresce no Estado é justamente quem está nos esquemas, quem está lá nas ligações políticas do Estado. É esse pessoal que acaba fazendo os cargos de direção estatais. Então, no final das contas, todo mundo acaba sendo meio mafioso no Estado. Essa é a verdade. Enfim, só para complementar essa notícia, a gente já tinha falado sobre isso. O que eu falei, se ela recusar a herança, no final das contas, se tiver outros herdeiros, de novo, eles não explicam se existem outros herdeiros ou não. Se ela recusar a herança, vai para os outros herdeiros. Não tem nada de mais. Mas parece que, no caso, ela não vai recusar. Ela vai aceitar, só vai querer pagar muito de imposto e coisa e tal. Enfim, de novo, aquele negócio. É gente que não sabe o valor do dinheiro de verdade. Sempre teve tudo o que precisou. Nunca precisou se esforçar de verdade para dar dinheiro para o governo. E, bom, só para uma outra notícia que tem no mesmo sentido, lá em Santa Catarina também um rapaz vai ganhar uma bolada de herança por conta de ser reconhecido como filho do fundador da WEG. A WEG é uma empresa de motores elétricos que tem aqui no Brasil. É uma empresa muito grande. Hoje em dia é uma multinacional. Tem vários lugares e coisa e tal. Produz muitos motores elétricos. E o cara é lá de Santa Catarina. Esse aqui é um dos fundadores da empresa, o Egon da Silva. Ele faleceu em 2015. E aí aconteceu uma coisa que realmente é rara. O reconhecimento de filho pós-morte. Eles não falam nada sobre como foi o processo. Por óbvio, está tudo em segredo de justiça. Esse tipo de caso familiar é tudo em segredo de justiça. Mas o fato é que um rapaz de 28 anos entrou com uma ação requerendo reconhecimento dos direitos, como o filho do Egon da Silva, um filho fora do casamento. E o Egon tem outros cinco filhos que receberam uma grana. E no final esse rapaz também ganhou uma graninha, uns um bilhão de reais. Dá para fazer um churrasco. É um bom dinheiro. Dá para fazer um churrasquinho. Vai ganhar em parcelas ao longo de alguns meses essa grana. Então é aquele negócio. Existe uma visão em muita gente da esquerda e também em alguns libertários que a não herança é uma injustiça. Porque o cara ganha um dinheiro sem ter feito nada. Só por ser filho de alguém o cara ganha um dinheiro e coisa e tal. E o meu ponto de vista, o ponto de vista libertário dessa coisa, é que na verdade a herança não é direito da pessoa. É direito do pai. Não é direito do filho, é direito do pai. É um erro achar que herança é errado porque o filho está recebendo uma grana sem ter feito nada e coisa e tal. Não. O pai acumulou aquele dinheiro, o pai lutou, conquistou aquilo ali, ter aquele dinheiro. É direito dele deixar para quem ele quiser. Isso é um ponto importante. Não necessariamente filho. Eu acho um erro como é hoje no Brasil em que existe uma herança necessária. Você é obrigado a deixar pelo menos 50% do seu patrimônio para os seus filhos. Se você não quiser, você não deveria poder. Não tem esse negócio. Você que fez o dinheiro, você dá para quem você quiser no momento da sua morte. Mas enfim, de qualquer forma, esse é o ponto central. O ponto central é a herança não é direito do filho. A herança é direito do pai que morreu. Ele tem o direito de dispor do patrimônio dele da forma que ele achar melhor. Porque o patrimônio foi ele que conquistou. Ele que conseguiu fazer aquela fortuna, fazer aquele dinheiro. Então ele dá para quem ele quiser. E se quiser dar para o filho, é direito do filho receber. Porque o pai quis dar para ele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.